GA Divulgações só forró gospel. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Deus, eu quero te pedir. Tenho tanto pra dizer, mas venho aqui pra falar com você. Nos perdoe por ser assim, muitas vezes preocupados, mas creio que o Senhor pode curar. Pois Tua palavra tem poder. Meu coração é sempre Teu. Se coração o Senhor recebeu. Esse problema tá no fim. Esse problema tá no fim. O choro dura uma noite, irmão. Mas a alegria vem pela manhã. Esse problema tá no fim. Esse problema tá no fim. O choro dura uma noite, irmão. Mas a alegria vem pela manhã. É o Marconi. Deus, eu quero te pedir. Tenho tanto pra dizer, mas venho aqui pra falar com você. Nos perdoe por ser assim, muitas vezes preocupados, mas creio que o Senhor pode curar. Pois Tua palavra tem poder. Meu coração é sempre Teu. Se coração o Senhor recebeu. Esse problema tá no fim. Esse problema tá no fim. O choro dura uma noite, irmão. Mas a alegria vem pela manhã. Esse problema tá no fim. Esse problema tá no fim. Esse problema tá no fim. O choro dura uma noite, irmão. Mas a alegria vem pela manhã. Esse problema tá no fim. Esse problema tá no fim. Esse problema tá no fim. O choro dura uma noite, irmão. Mas a alegria vem pela manhã. O choro dura uma noite, irmão. Mas a alegria vem pela manhã. O choro dura uma noite quente vai pela manhã. O choro dura uma noite, irmão. Mas a alegria vem pela manhã. O choro dura uma noite, irmão. Mas a alegria vem pela manhã. O choro dura uma noite... É você, é você, é você Se ligasse no que Deus diz e se oriei Pare de ser esse tipo de gente Pare de ser esse tipo de gente E você tem um Deus grande E na moral ele te ama macho Você nunca tá sozinho Pois vem-te embora, sai dessa ilusão Você tem um Deus grande E na moral ele te ama macho Você nunca tá sozinho Então vem-te embora, sai dessa ilusão Sai agora dessa sua ilusão Será que você não vê o que Deus fez? É você, é você, é você Se ligasse no que Deus diz e se oriei Pare de ser esse tipo de gente Pare de ser esse tipo de gente Que você tem um Deus grande E na moral ele te ama macho Você nunca tá sozinho Então vem-te embora, sai dessa ilusão Você tem um Deus grande E na moral ele te ama macho Você nunca tá sozinho Você nunca tá sozinho Então vem-te embora, sai dessa ilusão É o Marconi Nies Falando de Jesus Peraí rapaz, escute a verdade Muitas vezes a gente quer do nosso jeito Buscar felicidade Mas o nosso coração nos avisa que está Faltando alguma coisa para se o completar Procurei outras coisas para tentar se livrar Mas foi só ilusão, Deus vem aqui me ajudar Me ajudar, me ajudar Eu tô aqui meu filho Pensando em você Estou bem do teu lado Filho, estou vendo você Eu te digo meu filho Estou com você Completo teu coração E dou felicidade a você É o Marconi Nies Falando de Jesus Peraí rapaz, escute a verdade Muitas vezes a gente quer do nosso jeito Buscar felicidade Mas o nosso coração nos avisa que está Faltando alguma coisa para se o completar Procurei outras coisas para tentar se livrar Mas foi só ilusão Mas foi só ilusão, meu Deus vem aqui me ajudar Me ajudar Eu tô aqui meu filho Pensando em você Estou bem do teu lado Filho, estou vendo você Eu te digo meu filho Eu te digo meu filho Estou com você Completo teu coração E dou felicidade a você Eu estou aqui meu filho Pensando em você Estou bem do teu lado Estou com você Estou com você Eu te digo meu filho Estou com você Estou com você Estou com você Estou com você Valeu É o Marconi É o Marconi Já não é hora Pra pensar Tenho o que falar Agora não posso esperar Por favor entenda O que eu estou te passando Só tô te pedindo tempo Não tô te forçando O que falta pra você entender Que o arrebatamento vai acontecer E o último sinal vai ser o sol escurecer Tô esperando Jesus Cristo voltar E em Jesus ele me arrebatar E a trombeta os anjos tocar Tô esperando Jesus Cristo voltar E em Jesus ele me arrebatar E a trombeta os anjos tocar É o Marconi 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 Olha só É o Marconi Já não é hora Pra pensar Tenho o que falar Agora não posso esperar Por favor entenda O que eu estou te passando Só tô te pedindo tempo Não tô te forçando O que falta pra você entender Que o arrebatamento vai acontecer E o último sinal vai ser o sol escurecer Tô esperando Jesus Cristo voltar E em Jesus ele me arrebatar E a trombeta os anjos tocar Tô esperando Jesus Cristo voltar E em Jesus ele me arrebatar E a trombeta os anjos tocar Tô esperando Jesus Cristo voltar E em Jesus ele me arrebatar E em Jesus ele me arrebatar E a trombeta os anjos tocar Tô esperando Jesus Cristo voltar É o Marconi E a trombeta os anjos tocar Eu levanto cedo pra orar pra Jesus Cristo Pra ficar pronto pra meu Deus que está no céu Eu tenho a cemco na guição em todo canto Eu posso tatar na rua com meu Deus no coração Eu tenho a cemco na guição em todo canto Eu posso tatar na rua com meu Deus no coração Olha que eu vou, eu vou para a igreja Segunda-feira eu vou sim a visitar Curtir o culto e a galera animada Que gosta de dar um glória e continua a adorar Olha que eu vou, eu vou para a igreja Segunda-feira eu vou sim a visitar Curtir o culto e a galera animada Que gosta de dar um glória e continua a adorar Mas não tô perdido aqui nesse mundo Jesus tá junto, eu tô sentindo a solução Eu sinto o vento e a força da natureza Eu olho, vejo a certeza, Deus me olha nesse mundo Olha que eu vou, eu vou, eu vou para a igreja Segunda-feira eu vou sim a visitar Curtir o culto e a galera animada Que gosta de dar um glória e continua a adorar Eu vou para a igreja Segunda-feira eu vou sim a visitar Curtir o culto e a galera animada Que gosta de dar um glória e continua a adorar Olha que eu vou, eu vou, eu vou para a igreja Segunda-feira eu vou sim a visitar Curtir o culto e a galera animada Que gosta de dar um glória e continua a adorar Curtir um culto e a galera animada Que gostar de dar um glória e continuar a adorar Curtir um culto e a galera animada Que gostar de dar um glória e continuar a adorar Curtir um culto e a galera animada Que gostar de dar um glória e continuar a adorar Eu tava aqui pensando, imaginando com desejo De abrir a minha boca pra te alertar Jesus me deu um sonho e foi pra te contar Eu quero sua atenção pra eu te falar Deixa Deus falar com você Deixa Deus falar pra você O que Ele faz você não vai entender O que Ele faz você não vai entender Olha, deixa Deus falar pra você Deixa Deus falar com você O que Ele faz você não vai entender O que Ele faz você não vai entender Ele está vendo você na cama Sempre de joelhos orando e pedindo Te escutando a cama Sempre anjos cuidando sempre de você Ele está vendo você na cama Sempre de joelhos orando e pedindo Te escutando a cama Sempre anjos cuidando sempre de você Deixa Deus falar com você Deixa Deus falar pra você O que Ele faz você não vai entender O que Ele faz você não vai entender Eu tava aqui pensando, imaginando com desejo De abrir a minha boca pra te alertar Jesus me deu um sonho e pedindo te alertar Jesus me deu um sonho e foi pra te contar Eu quero sua atenção pra eu te falar Olha só Deixa Deus falar com você Deixa Deus falar pra você O que Ele faz você não vai entender O que Ele faz você não vai entender O que Ele faz você não vai entender Ele está vendo você na cama Sempre de joelhos orando e pedindo Te escutando a cama Sempre anjos cuidando sempre de você Olha só Ele está vendo você na cama Ele está vendo você na cama Sempre de joelhos orando e pedindo Te escutando a cama Sempre anjos cuidando sempre de você Deixa Deus falar com você Deixa Deus falar com você Deixa Ele falar com você Chama! 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 Falando de Jesus É o geç....... É o Marcon N.S. É o Marcon N.S. FALANDO DE JESUS É o Falando de Jesus Falando de Jesus DE US DE US É mais um ano meu Deus, é o Marconi, INS explodiu Eu sei que ele te alegrou, eu sei que ele te levantou Não seja um otário nem vacilão, foi Jesus Cristo que te deu salvação Por isso eu cheguei, e tô querendo te alertar de vez Já fui enganado também, mas eu sei que o pecado não faz bem Deixe Deus ser o teu amor, deixe Deus ser o teu amor Deixe Deus ser o teu amor, Jesus estar ao teu lado curando tua dor Deixe Deus ser o teu amor, deixe Deus ser o teu amor Deixe Deus ser o teu amor, Jesus estar ao teu lado curando tua dor É o Marconi, INS explodiu Eu sei que ele te alegrou, eu sei que ele te levantou Não seja um otário nem vacilão, foi Jesus Cristo que te deu salvação Por isso eu cheguei, por isso eu cheguei, e tô querendo te alertar de vez Já fui enganado também, mas eu sei que o pecado não faz bem Deixe Deus ser o teu amor, deixe Deus ser o teu amor Deixe Deus ser o teu amor, Jesus estar ao teu lado curando tua dor Deixe Deus ser o teu amor, deixe Deus ser o teu amor Deixe Deus ser o teu amor, Jesus estar ao teu lado curando tua dor Deixe Deus ser o teu amor, deixe Deus ser o teu amor Deixe Deus ser o teu amor, deixe Deus ser o teu amor Deixe Deus ser o teu amor, Jesus estar ao teu lado curando tua dor É o Marconi, INS explodiu É mais uma pra Jesus A recaída vai existir Você é forte, Deus está te ouvindo Tu se explica, tentando a Deus dizer Quem se arrepende e não vai mais fazer Pede outra chance para o Senhor Deus te entende e de novo te escutou Vou te falar só dessa vez Não joga fora todo amor que Deus te deu Chama! É só pra Jesus Puxa, tem uma cor DNS pra vocês Explodiu Explodiu A recaída vai existir Você é forte, Deus está te ouvindo Tu se explica, tentando a Deus dizer Quem se arrepende e não vai mais fazer Pede outra chance para o Senhor Deus te entende e de novo te escutou Vou te falar só dessa vez Não joga fora todo amor que Deus te deu Todo amor que Deus te deu Explodiu 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 Todo amor que Deus te deu Todo amor que Deus te deu Todo amor que Deus te deu Não joga fora todo amor que Deus te deu Puxa, a quem é marcou o DNS, explodiu 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 Marconi NS é pra Jesus Onde é que cê tá? Se liga aí Deus vai voltar e vai ser assim Eu sei que não é tarde, isso é uma fase Mas você insiste em se perder Escuta essa mensagem da credibilidade Jesus quer salvar você Tás lembrando de quando você tava pensando Que tava difícil essa situação Do nada cê percebe que faltava alguma coisa Para completar de ver seu coração Tás lembrando de quando você tava pensando Que tava difícil essa situação Do nada cê percebe que faltava alguma coisa Para completar de ver seu coração Onde é que cê tá? Se liga aí Deus vai voltar e vai ser assim Eu sei que não é tarde, isso é uma fase Mas você insiste em se perder Escuta essa mensagem da credibilidade Jesus quer salvar você Tás lembrando de quando você tava pensando Que tava difícil essa situação Do nada cê percebe que faltava alguma coisa Para completar de ver seu coração Tás lembrando de quando você tava pensando Que tava difícil essa situação Do nada cê percebe que faltava alguma coisa Para completar de ver seu coração Marconi MS É pra Jesus É pra Jesus Onde é que cê tá? Se liga aí Deus vai voltar e vai ser assim Em nome de Jesus É o Marconi MS cantando pra Jesus Não fica assim no pecado Deixa isso de lado, vem cola comigo Deus ele é teu amigo Fica ao teu lado e fala no ouvido Que você é escolhido Te protege na vida da felicidade Deus mata o teu desejo e faz de você feliz e verdade Deus realiza o desejo e faz de você feliz e verdade Jesus vai te abençoar meu povo O poder de Deus me enlouqueceu Tudo que ele te fez é lindo Quero sentir o poder de Deus Jesus vai te abençoar meu povo O poder de Deus me enlouqueceu Tudo que ele te fez é lindo Tudo que ele te fez é lindo Quero sentir o poder de Deus Não fica assim no pecado Deixa isso de lado, vem cola comigo Deus ele é teu amigo Fica ao teu lado e fala no ouvido Você é escolhido e protege na vida da felicidade Deus mata o teu desejo e faz de você feliz e verdade Deus realiza o desejo e faz de você feliz e verdade Deus Natural william Jesus vai te abençoar meu povo O poder de Deus me enlouqueceu Tudo que ele te fez é lindo Quero sentir o poder de Deus Quero sentir o poder de Deus Jesus vai te abençoar meu povo O poder de Deus O poder de Deus me enlouqueceu, tudo que ele te fez é lindo, quero sentir o poder de Deus. Explodiu! Explodiu! É uma cor em MS, é uma cor em Jesus. Explodiu! 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 Já tava muito tempo intercedendo E é por isso que eu tô triste assim Mas confiando que Deus sempre tem um belo plano Por isso sempre confio em Deus Só Ele sabe o que é melhor pros seus Sei que é melhor até eu me aquietar A bênção de Jesus eu sei que eu vou amar Minha carne fica querendo me usar Eu não vou duvidar de Jesus Ele é a verdade e a luz O único Senhor e meu Salvador Por isso sei que meu amor Deus já separou E ela vai chegar Para enfim me completar Por isso sei que meu amor Deus já separou E ela vai chegar Para enfim me completar Eu vou te amar Marconi tá na voz Eu tava orando Pra Deus mandar pra mim um avarul Já tava muito tempo intercedendo E é por isso que eu tô triste assim Mas confiando que Deus sempre tem um belo plano Por isso sempre confio em Deus Só Ele sabe o que é melhor pros seus Sei que é melhor até eu me aquietar A bênção de Jesus eu sei que eu vou amar A minha carne fica querendo me usar Eu não vou duvidar Eu não vou duvidar de Jesus Ele é a verdade e a luz O único Senhor e meu Salvador Por isso sei que meu amor Deus já separou E Ele vai chegar Para enfim me completar Por isso sei que meu amor Deus já separou E ela vai chegar Para enfim me completar Eu vou te amar Eu vou te amar Marconi tá na voz Marconi tá na voz É mais uma pra Jesus Tu quer curtir, beijar na boca, tá na vibe louca E Jesus só ligado em você Andando com ímpio, lance proibido E Jesus só de olho em você Tu quer curtir, beijar na boca, tá na vibe louca E Jesus só ligado em você Andando com ímpio, lance proibido E Jesus só de olho em você Deus vai arrancar tudo, diabo Tu vai ser transformado, pois Deus tá falando hoje com você Tu vai ser batizado no mundo O diabo vai ficar transtornado pra valer Deus vai arrancar tudo, diabo Tu vai ser transformado, pois Deus tá falando hoje com você Tu vai ser batizado no mundo O diabo vai ficar transtornado pra valer Tu quer curtir, beijar na boca, tá na vibe louca E Jesus só ligado em você E Jesus só ligado em você Andando com ímpio, lance proibido E Jesus só de olho em você Tu quer curtir, beijar na boca, tá na vibe louca E Jesus só ligado em você Andando com ímpio, lance proibido E Jesus só ligado em você Deus vai arrancar tudo, diabo Tu vai ser transformado, pois Deus tá falando hoje com você Tu vai ser batizado no mundo O diabo vai ficar transtornado pra valer Deus vai arrancar tudo, diabo Tu vai ser transformado, pois Deus tá falando hoje com você Tu vai ser batizado no mundo O diabo vai ficar transtornado pra valer Deus vai arrancar tudo, diabo Tu vai ser transformado, pois Deus tá falando hoje com você Tu vai ser batizado no mundo O diabo vai ficar transtornado pra valer Deus vai arrancar tudo, diabo Tu vai ser transformado, pois Deus tá falando hoje com você Tu vai ser batizado no mundo O diabo vai ficar transtornado pra valer Vai ficar transtornado pra valer Isso é Marconi N.S. Você tá achando que Deus te esquece Mas eu te digo, Ele não te esquece Ele te protege E o jogo virou Vai reverter a situação Vem agora aumenta o som do paredão Eu tô chegando e vou falar pra teu coração, vai Pois se prepara que hoje a noite o anjo vai descer e vai te abençoar Você vai sentir, vai chorar, vai clamar Você vai sentir, vai chorar, vai clamar Pois se prepara que hoje a noite o anjo vai descer e vai te abençoar Você vai sentir, vai chorar, vai clamar Você vai sentir, vai chorar, vai clamar Você tá achando que Deus te esquece Mas eu te digo, Ele não te esquece Ele não te esquece Ele te protege E o jogo virou Vai reverter a situação Aumenta o som do paredão Eu tô chegando e vou falar pra teu coração, vai Pois se prepara que hoje a noite o anjo vai descer e vai te abençoar Você vai sentir, vai chorar, vai clamar Você vai sentir, vai chorar, vai clamar Pois se prepara que hoje a noite o anjo vai descer e vai te abençoar Você vai sentir, vai chorar, vai clamar Você vai sentir, vai chorar, vai clamar Pois se prepara que hoje à noite o anjo vai descer e vai te abençoar Você vai sentir, vai chorar, vai clamar Você vai sentir, vai chorar, vai clamar Pois se prepara que hoje à noite o anjo vai descer e vai te abençoar Você vai sentir, vai chorar, vai clamar Você vai sentir, vai chorar, chama, puxa Ai, 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 ai Marcone NS, explodiu, 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 explodiu. Ai, ai, chama, chama, Marcone NS, produção do... Explodiu, explodiu, explodiu. Chama, chama, mais uma do Marcone NS pra você. Parece que você nunca vai mudar, essa maniazinha de deixar o Senhor. Deve ser porque você não tem noção, o quanto Jesus sempre te escutou. Mas eu vou te dar um recadinho, e você vai levar pro resto da sua vida. Pega lá a tua Bíblia, e ora e te santifica. E aí, meu irmão, tu vai ver, o inimigo ele correr com força. E aí, meu irmão, tu vai ver, sim, vai ver, a tua vida transforma-se em outra. E aí, meu irmão, tu vai ver, o inimigo ele correr com força. E aí, meu irmão, tu vai ver, sim, vai ver, a tua vida transforma-se em outra. Atraso vai pra lá, eu te repreendo, eu não sou um trouxa. Parece que você nunca vai mudar, essa maniazinha de deixar o Senhor. Deve ser porque você não tem noção, o quanto Jesus sempre te escutou. Mas eu vou te dar um recadinho, e você vai levar pro resto da sua vida. Pega lá a tua Bíblia, e ora e te santifica. E aí, meu irmão, tu vai ver, o inimigo ele correr com força. E assim, meu irmão, tu vai ver, sim, vai ver, a tua vida transforma-se em outra. E aí, meu irmão, tu vai ver, o inimigo ele correr com força. E assim, meu irmão, tu vai ver, sim, vai ver, a tua vida transforma-se em outra. Resenha, vai pra lá, eu te repreendo, eu não sou um trouxa. Puxa, vá, chama, chama. É mais uma no Marcona, ele é assim pra vocês. Que bom, explodir. Marcona, ele é assim, faz um monte em ponto, eu esperava por isso, pai. MC Vivi, adorando a Deus. Puxa, vai! Eu acho que é dessa vez que Jesus vai me abençoar, com a namorada aqui nesse lugar. Pois eu estou orando e pedindo adeus, será que é essa que Jesus me prometeu? Eu acho que é dessa vez que Jesus vai me abençoar, com a namorada aqui nesse lugar. Pois eu estou orando e pedindo adeus, será que é essa que Jesus me prometeu? Eu vou a te mandar, real, não tô sentindo a nada. Eu vou a te mandar, real, não tô sentindo a nada. Vai orar e jejuar, que Jesus vai te abençoar. Eu vou a te mandar, real, não tô sentindo a nada. E Jesus manda, manda, manda. Ele manda e Jesus manda, manda. Manda tua varor. E Jesus manda, manda, ele manda, ele manda. E Jesus manda, manda. Só sei que não é ela. Puxa! Fundiu! Tu, 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 tu. Eu acho que é dessa vez que Jesus vai me abençoar, com a namorada aqui nesse lugar. Pois eu estou orando e pedindo adeus, será que é essa que Jesus me prometeu? Eu acho que é dessa vez que Jesus vai me abençoar, com a namorada aqui nesse lugar. Pois eu estou orando e pedindo adeus, será que é essa que Jesus me prometeu? Eu vou a te mandar, real, não tô sentindo a nada. Eu vou a te mandar, real, não tô sentindo a nada. Vai orar e jejuar, que Jesus vai te abençoar. Eu vou a te mandar, real, não tô sentindo a nada. E Jesus manda, manda, manda. Vê que ele manda. E Jesus manda, manda. Manda tua varor. E Jesus manda, manda, manda. Vê que ele manda e Jesus manda, manda. Só sei que não é. E Jesus manda, manda, manda. Vê que ele manda e Jesus manda, 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 camara. E Jesus manda, manda, manda. Vê que ele manda e Jesus manda, manda. Só sei que não é. Só sei que não é Puxa! A Cone NS, MC Vivi, explodiu! Chama! Puxa! O que é mais sua do Marcona NS pra você? Pra você? Eita! Eita! Ó! Segunda rotineira, você sabe como é Estrasse no trabalho, fazer feira com a mulher Conta pra pagar e prova pra estudar A semana bateu, a semana chegou Mas eu agradeço a Deus E hoje vai ter culto Bora pra igreja, é sexta-feira, é dia de culto jovem E amanhã o culto é consagração E o culto de domingo pega fogo Sempre pega fogo Bora pra igreja, é sexta-feira, é dia de culto jovem E amanhã o culto é consagração E o culto de domingo pega fogo E o culto de domingo pega fogo Sempre pega fogo Bora pra igreja, é sexta-feira, é dia de culto jovem E amanhã o culto é consagração E o culto de domingo pega fogo Sempre pega fogo Bora pra igreja, é sexta-feira, é dia de culto jovem E amanhã o culto é consagração E o culto de domingo pega fogo Sempre pega fogo Vai, 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 vai Mais uma, mais uma, mais uma Chama Essa é mais uma pra Jesus, viu É pra você que sai da igreja E tá no mundo, pai Se liga Vai Meu irmão, tô uma vergonha na tua cara Deixa de ser tão abestalhado No mundo tu vai quebrar tua cara E satanás rar Vindo de lado E você diz assim pra mim Eu não resisto Eu queria dizer não, mas não consigo E o diabo fica lá Fica só te sacando Sai dessa vida, abre o olho e tá te lascando Só basta você se ligar E a tua vida vai mudar Só basta você se ligar Pois Jesus morreu pra te salvar Só basta você se ligar Só basta você se ligar Só basta você se ligar Rebriendo o satanás desse lugar Chama Puxa Que essa é mais uma do Marco E nem essa pra você Chama 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 Meu irmão, tô uma vergonha na tua cara Deixa de ser tão abestalhado No mundo tu vai quebrar tua cara E satanás lá rindo de lado E você diz assim pra mim Eu não resisto Eu queria dizer não, mas não consigo E o diabo fica lá Fica só te sacando Sai dessa vida, abre o olho e tá te lascando Só basta você se ligar E a tua vida vai mudar Só basta você se ligar Pois Jesus morreu pra te salvar Só basta você se ligar Repriendo o satanás desse lugar Só basta você se ligar Pois Jesus morreu pra te salvar Chama Essa é mais uma do Marco E essa e nova pra vocês Que tos Clodiu Clodiu É felicidade, pai Que três vezes que eu tô cantando essa música Vou memorizar Curte, comenta E compartilhe Dessa vez o domingo Eu quero dizer pra você Que você nunca vai escutar O som desse do Brasil e do mundo Esse som aqui é de Deus E puxa que a Marcona ele ia chegando E vem pra cá E vem do som E vem dessa porra de Deus Solta o som E solta o som Escuta aí, irmão Água é Eu tenho que te contar Que tu és um vaso de Jesus Eu tenho que te contar Que tu és um vaso de Jesus Já esquecesse o que tu és Eu vou é te lembrar Tu és um vaso de Jesus Um vaso de Jesus Já esquecesse o que tu és Eu vou é te lembrar Um vaso de Jesus É mesmo assim Jesus te nomeou Não abandona essa missão Receba aí Se você quer que Tu fosse escolhido pelo Deus Que tá no céu Não abandona essa missão Pra não pagar um grande preço É mais uma pra você Se esquentar, viu? Água é Eu tenho que te contar Que tu és um vaso de Jesus Eu tenho que te contar Que tu és um vaso de Jesus Já esquecesse o que tu és Eu vou é te lembrar Tu és um vaso de Jesus Um vaso de Jesus Já esquecesse o que tu és Eu vou é te lembrar Tu és um vaso de Jesus Tu és um vaso É mesmo assim Jesus te nomeou Não abandona essa missão Se liga aí Se liga, creme! Tu fosse escolhido pelo Deus Que está no céu Não abandona essa missão Pra não pagar um grande preço Chama! Pum! É mesmo assim Vem dançar E só no som Vem dançar Pra cada dia Ai, ai, ai A barba E assim Pum! Tô muito feliz Com essa mulher É tanto tempo Pra gravar essa música Agora já vem E só o som Glória, glória a Deus Que puderias e passou E passou